Olá, amados irmãos! Aqui é Carlos, Bispo do canal Plutarco E hoje vamos falar sobre estes dias que nós estamos vivendo E este marco histórico, este alinhamento planetário Esta conjunção planetária de 21 de dezembro de 2020 Amados, venho aqui entusiasmá-los Para poder vibrarem no amor, na luz por estes dias Não só antes de 21, mas também depois de 21 Inclusive eu coloquei um vídeo no canal Carlos Bispo hoje Que fala sobre desde 18 a 26 de dezembro Porque muita coisa está acontecendo e vai acontecer por estes dias Temos que ficar alertas Temos que manter o equilíbrio Temos que nos preparar Para estes grandes dias que nós estamos vivendo Eu vou revisar aqui um pouco Sobre esta data de 21 de dezembro de 2020 Um momento histórico para a nossa humanidade Uma conjunção que não acontece há mais de 800 anos Que está alinhada ao calendário maia Estamos entrando, porque esta conjunção Também está em aquário Então quer dizer, sabemos que a última era A era de aquário Era onde nós teríamos a libertação do planeta Segundo as profecias tanto maia Como também bíblicas E dentre outros irmãos Que profetizaram os dias de hoje Que estamos vivendo Além disso O dia 21 E esses dias a seguirem Principalmente perante o Natal Também refere-se a Cristo Inclusive Vão lá Aqui no canal Plutarco E vejam o vídeo com o título Relação de Cristo com o dia 21 de dezembro Lá explica minuciosamente De forma astrológica Entre outras Que 21 de dezembro de 2020 Tem ligação sim Com Cristo Jesus Cristo Então é mais um sinal Que corrobora com os tempos Que estamos vivendo E realmente a grande mudança Cósmica Para nosso sistema solar E o planeta Terra E consequentemente A humanidade Queridos irmãos Nós sabemos aí Que esse mês De 2020 Né? Esse mês de dezembro Tivemos aí 500 Chegamos até 800 Hertz Na ressonância Schumann De um padrão de 7.83 Sabemos que Estamos recebendo Durante todo este ano Ondas de energia Que estão aumentando a frequência Vibracional do planeta Sabemos que Este alinhamento Cósmico Do nosso sistema solar Com o centro galáctico Com o Sol Central Também é algo único Nós estamos aí Adentrando A regiões Fotônicas Em volta Enquanto orbitamos Ao Sione Das Pleias Estamos aí Em um alinhamento Do centro galáctico Onde A energia Vem diretamente Ao nosso sistema solar Ao nosso Sol E ao nosso planeta Terra E assim Ao nossa A nossa centelha divina Também Ao nosso corpo físico Orgânico Bioorgânico Bioelétrico E Isto mexe Conosco E ajuda Na transmutação Física Para um corpo Mais sutil Cristalino De luz Isto mexe Também Com a densidade Das energias Aqui no planeta Mexe com as pessoas E mexe com o plano espiritual Queridos Eu quero que vocês entendam Um momento único E raro Que nós estamos vivendo Não sou eu Que estou dizendo apenas Não é a espiritualidade Nossos irmãos superiores Que estão dizendo apenas Isto é algo científico Comprovado Na atualidade Por nossos cientistas Astrônomos Astrônomos Especialistas Então entendam Que este momento É raro e único E devemos aproveitá-lo Sabemos também Conforme nossos irmãos Tanto pleiadianos Arcanjos E outros Irmãos superiores Que Em algum determinado momento Que claro Somente o pai Sabe quando Receberemos um grande Fleche solar Um fleche solar Do nosso sol central Neste meio tempo O nosso próprio sol Que está recebendo Por ser uma estrela Um corpo celeste De maior grandeza Já está recebendo Essas energias Como o próprio planeta Terra Uma engaia também E nós também Por isso o despertar Em massa Que está ocorrendo Mas nosso sol Claro Sente muito mais E ele está emanando Ventos solares Para nós Inclusive Ele está tendo Uma mudança De ciclo De décadas Neste exato momento Ao mesmo tempo Que acontece Todo este alinhamento Planetário Que estamos vivendo É uma mudança No sol Também cientificamente Comprovado E ele sim Está emanando Muitos ventos solares Muita luz Ao nosso planeta Como nós já Comprovamos também Aqui em outros vídeos O campo magnético Do planeta Terra Está enfraquecendo Com isso Essas energias Chegam com maior Intensidade E é por isso Que nós sentimos Os sintomas Da ascensão Por isso Devemos nos preparar Amados irmãos Para esses dias A seguir Estarmos Em alerta Alerta em nossos Pensamentos Alerta em nossas Atitudes Nosso comportamento Nossos sentimentos Devemos ter muito equilíbrio E também aproveitar Essas energias Que chegam Para nós E são emanadas De forma cósmica Divina Para toda a humanidade Queridos irmãos Não sabemos O que pode acontecer No dia 21 22 26 De dezembro Nos dias a seguir Mas sabemos Que a mudança No planeta Está ocorrendo Sim Sabemos Que os escuros Estão em passos Largos Se acelerando Para tentar Evitar Que a humanidade Totalmente Desperte A sua luz Interior Que antes Era ofuscada Por estes Que tentaram Manipular Tentaram Emburrecer Tentaram Calcificar Nossa glândula pineal Nosso portal Cósmico Interior De tantas outras formas Até na água Que nós bebemos Até na pasta De dente Que nós utilizamos Diariamente Nos alimentos Entre outras coisas Eles tentaram Mas agora a luz Chega em peso Aqui No planeta Terra Para a grande Libertação Da verdade De sabermos Quem nós somos O quanto divinos Nós somos O quanto importante Para o Pai Criador Nós somos E que nunca Estivemos Afastados De Deus Que sempre Permaneceu Dentro de nós Sempre esteve Dentro de nós E com isso Com a verdade Chegando Saberemos Que podemos Obter Todas as recompensas Divinas Disponíveis Para nós Através da força De Deus Dentro de nós Que podemos Realizar Todos os nossos Sonhos Que eram Podados Por esses seres Escuros Que podemos Nos libertar E também E também Que temos Faculdades Psíquicas Que vamos Cada vez Mais Aguçar Nós vamos Abrir as portas Deixar Cair o véu Esta cortina Do esquecimento Da matrix Das energias Impuras Densas Que nos Limitavam As nossas Faculdades Poderes Psíquicos Como Telepatia Telecinese Até Teletransporte Clarividência Entre outros Cada vez Mais Estaremos Ligados Ao pai E a Outras Dimensões Saberemos Que somos Multidimensionais Saberemos Que temos O poder De conversar Diretamente Com o Criador Ou com Cristo E todas As hostes Celestiais Inclusive Nossa família Galáctica Saberemos Que temos O poder De nos Projetar Mentalmente Aonde Estivermos Em apenas Um piscar De olhos E viajarmos Por todo O universo Ou visitarmos Qualquer Local Do planeta Porque Tudo isso Será Desvendado Este poder Grande poder Com que Nós fomos Criados A princípio Sim Através Do amor E o amor É tão Poderoso Que nos Contagia Cada vez Mais Nos Deixa Felizes E nos Deixa Cada vez Mais Poderosos Donos De si Nos Empodera O amor É a luz É o conhecimento Do Criador A felicidade É a harmonia É o que nos Movimenta Para viver Em paz Nós estamos Prestes A esta nova Era A era Dourada A era De aquário A era Dos milênios Onde Viveremos Enfim Livres Onde Não teremos Dor Não teremos Medo Não teremos Sentimentos Impuros E agora Sim Se preparem Devemos Nos preparar Para os dias A seguir Nos equilibrar E aproveitar As energias Que chegarão Para expandir A nossa Consciência E continuarmos Trabalhando Para a luz Como faróis De luz Para ajudar Toda a humanidade A nos seguir A esta maior Frequência Vibracional Que está se abrindo Para o planeta Terra E assim Libertando Toda a humanidade Erradicando Toda a escuridão Desfazendo Essas energias Densas Esses nós Que foram dados Pelos escuros E assim Poderemos Viver Em amor Incondicional Como um todo Vivemos A unicidade A unidade De amarmos Todos Como um só Pois saberemos Que somos eles E eles somos São nós E somos todos um Queridos irmãos Hoje é isso Que eu vim dizer A vocês Se preparem Para esses dias Aproveitem Meditem Logo lançarei Horários de meditação Para vocês Mas Não importa o horário Que você queira Mas medite Por esses dias Diariamente No próprio dia 21 E também Nos dias a seguir Vocês irão Expandir A consciência E a centelha divina De luz Em vocês Isso é muito importante Por isso Aproveitem Aproveitem Porque Deus Está nos dando Todos os sinais De um mundo melhor Amo vocês Muitas bênçãos E até a próxima Vitória da luz Vitória da luz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri